Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vou falar com vocês sobre itens de banho que a gente pode levar a um acampamento. Dependendo da infraestrutura do lugar, a gente pode precisar de mais ou menos materiais. Mas tem uma lista básica de itens que é muito importante a gente sempre lembrar antes de sair de casa. Eu particularmente adoro listas, elas me ajudam a me organizar e não esquecer de nada. Então eu vou falar com vocês a minha lista básica e no final 4 itens especialmente importantes com dicas especiais para utilizá-los no seu acampamento. Eu procuro sempre ter esses itens da forma mais compacta e leve possível, para assim reduzir o peso e o volume das minhas bagagens. Então muitas vezes eu compro itens mais compactos ou menores ou então tenho embalagens especiais para colocar esses itens. Inclusive embalagens recicláveis que eu posso reutilizar numa próxima viagem. Para começar a minha lista, eu gosto sempre de ter comigo uma bolsinha ou mochilinha de alça que eu possa colocar somente aquelas coisas que eu preciso no banheiro porque muitas vezes os banheiros que a gente tem nas áreas de campo não tem muito espaço para levar, por exemplo, a mochila ou a bolsa que eu levei para o acampamento. Então é sempre bom ter uma bolsinha ou uma mochilinha menor que eu possa separar só os itens que eu vou precisar no banheiro e levar comigo. Seguindo a lista, a gente vai ter escova e pasta de dente, desodorante, creme para pele, protetor solar, lentes de contato e o líquido para guardar as lentes de contato, lixa de unha, pinça, chinelo. Apesar de chinelo ser um item de vestuário, eu sempre gosto de lembrar ele no item de banho porque eu gosto de ter um chinelo para tomar banho com ele, quando eu vou usar um banheiro comum em uma área de camping, por exemplo. Absorvente, quando necessário. E papel higiênico, porque nem toda área de camping tem papel higiênico disponível para a gente usar. E agora os quatro últimos itens, eu vou falar com aquela dica que eu prometi. Em primeiro lugar, o sabonete. Eu gosto sempre de usar sabonetes de enxofre, porque apesar deles não terem cheiro muito bom, eles são ótimos contra carrapatos. Então, é importante colocar, enxaguar o corpo inteiro, deixar uns minutinhos, de preferência, com água desligada e depois enxaguar o corpo e tirar o sabonete. Assim, a gente está protegendo e retirando aí um pouco dos carrapatos que a gente pode ter pego no mato. Em segundo lugar, shampoo e condicionador sólidos de barra. Já tem um tempo que eu tenho usado só eles, mesmo em casa, mas especialmente para camping, eles são muito bons porque a gente não precisa de ficar preocupando com vidrinhos grandes ou pequenos, com o líquido, se ele vai ficar deitado ou em pé na mala e correr o risco também de abrir e sujar a mala toda por ser líquido. O condicionador e shampoo de barra, eles são muito mais práticos. Eu tenho caixinhas sempre reutilizáveis, que eu coloco eles, que eu utilizo e é muito mais prático para levar para o acampamento. Lembrando que, dependendo do lugar que a gente for acampar, se não tiver banheiro e área de tratamento de água, se não for um local que tenha essa infraestrutura, o ideal é não utilizar nenhum desses produtos, nem shampoo, condicionador, sabonete, quando a gente vai tomar banho no Rio, para não poluir. O terceiro desses itens indispensáveis é a toalha mais compacta e que seca rápido. Essas toalhas a gente acha em algumas lojas especializadas, a minha, por exemplo, eu comprei na Decathlon, e elas são muito boas porque, além de elas serem muito compactas, elas secam muito mais rápido. Então, é uma toalha que eu sempre gosto de levar, porque ela é muito mais prática para utilizar e secar, para reutilizar no dia seguinte. E, por último, uma bolsinha com ganchinho. É muito fácil de achar, em várias lojinhas a gente encontra esse tipo de bolsinha de necessaire, e eu acho elas muito importantes, elas me ajudam muito quando eu estou em uma área de camping, porque, normalmente, nos banheiros comuns, não se tem muito espaço para deixar as bolsas. Então, muitas vezes você tem só um ou dois ganchinhos para pendurar a toalha, e esse tipo de bolsa você consegue organizar um pouco dessas coisas para você usar no banheiro, e pode pendurar, inclusive, na maçaneta da porta. Então, como forma de organizar as coisas e poder utilizá-las de forma mais prática no banheiro, eu sempre tenho comigo também uma bolsinha que tenha um ganchinho para pendurar. Então, essas foram as minhas dicas, esses são os meus itens indispensáveis, e eu te pergunto, e você, tem algum outro item que eu não falei aqui, que é indispensável, ou que você gostaria de sugerir para a gente? Coloca nos comentários, para a gente saber, e, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que também possam gostar. E, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que também possam gostar.